A gente falou sobre a questão da notificação, eles tinham a intenção de entregar essa notificação ontem. Como é que ficou essa situação? Por que a senhora conseguiu receber essa notificação só hoje? O que aconteceu? Não houve problema algum com essa notificação. Eu assim que fiquei sabendo, porque eu estou trabalhando direto do meu estado, que há alguns trabalhos que estão se doarem por causa da pandemia. E assim que eu soube da notificação, eu viajei direto para Brasília, vim para Brasília exatamente somente para receber a notificação. Deputada, o corredor da Câmara esteve aqui por cerca de duas horas, basicamente para explicar a senhora como será o processo. Isso, para explicar todo o processo, o tempo será respeitado, o tempo da defesa também será respeitado, porque a minha defesa só teve acesso ao processo agora, porque estava em sigilo, então meus advogados estão lendo o processo para poder fazer a defesa. E eu estou em Brasília esses dias, certo de que tudo vai caminhar conforme a casa. E como a senhora pretende encaminhar a sua defesa? Olha só, eu não tenho nada que temer, eu vou deixar bem os meus advogados, bem à vontade, porque o inquérito já saiu de sigilo, e eu estou em Brasília para provar realmente que eu sou inocente, e essas infernidades vão ser derrubadas, vão serem destruídas, e todos saberão que eu, flor de lixo, deputada federal, sou inocente nesse processo. A senhora gostaria de se manifestar sobre o iniciamento? Não, não. Vou deixar mais para frente isso. O andamento de todas as coisas vai mostrar tudo isso. E esse prazo de cinco dias para apresentação da defesa, a senhora pretende apresentar em cinco, vai apresentar em dez, porque tem a possibilidade de prorrogar, né? Isso será feito para os meus advogados, se for necessário. Como eu disse, os meus advogados tiveram acesso ao processo somente essa semana. Então, eles ainda estão estudando, lendo tudo direitinho, para que eles possam fazer a minha defesa e provar a minha inocência, para que eu saia dessa situação de uma vez por todas. A gente está ao vivo pela CNN, deputada. A senhora não queria aproveitar essa oportunidade para fazer essa sua defesa? Não, não. Agora, não. Não é esse momento que nós estamos lendo o inquérito. A única coisa que eu posso dizer, as pessoas que estão me assistindo agora ao vivo, as pessoas que estão me ouvindo, todo mundo que tiver acesso ao processo, que tiver acesso ao inquérito, vai perceber que existe uma trama, vai perceber que existe um monte de verdades, um monte de mentiras, de falsas acusações, que isso será aprovado. Eu quero pedir o apoio da população. Agora é hora que eu pedir apoio às pessoas do Rio de Janeiro, que votaram em mim, que acreditaram em mim, a todos os evangélicos e cristãos do mundo inteiro, a todos os cristãos do Brasil. Me ajudem em oração e eu tenho certeza de que vocês não vão se arrepender e me apoiar, porque eu não mandei matar o meu marido. Eu sou inocente. Eu sou inocente. Tchau.